Potência verde, Brasil lança o combustível do futuro, maior programa de descarbonização no setor de transportes do planeta, é mais emprego, renda e desenvolvimento sustentável. Indústria nacional segue aquecida, produção nas fábricas já cresceu 3% entre janeiro e agosto deste ano. E veja também, com a proximidade do verão, Ministério da Saúde se prepara para evitar uma nova escalada da dengue. E o terceiro voo de repatriação já está a caminho do Líbano para resgatar brasileiros na zona de conflito. Quarta-feira, 9 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV, lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. Já está a caminho do Líbano a terceira aeronave da FAB que vai resgatar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio. No voo, o governo brasileiro enviou a segunda carga de insumos de saúde com medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis. Até agora, 456 pessoas foram repatriadas. O primeiro avião chegou ao Brasil no domingo com 229 passageiros. O presidente Lula esteve na base aérea de São Paulo para receber as pessoas resgatadas do Líbano. O segundo voo chegou ao Brasil ontem, a bordo do KC30, 227 repatriados. A estimativa é de que a comunidade brasileira no Líbano tenha cerca de 20 mil pessoas. 3 mil manifestaram interesse em retornar. A prioridade no resgate são mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no país. Um trabalho que envolve equipes do Ministério das Relações Exteriores e da Força Aérea Brasileira. E olha, os repatriados, quando chegam aqui no Brasil, recebem cuidados e assistência de equipes do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento Social, no momento em que tem aqui o pouso da aeronave, a equipe ali está presente e cuida do ponto de vista social. Cuida integrado com a área de saúde, Ministério da Justiça, parte de documentação, Ministério de Relações Exteriores, com as mais diferentes áreas. E aqui também trabalha as condições dessa internalização dentro do Brasil. Aqui, dos que chegaram até agora, são pessoas que têm famílias no Brasil e receberam, e aqui agradecemos, ali na região de Forre do Iguaçu, em São Paulo, em outras regiões onde moram suas famílias. E agora já estamos nos preparando para a chegada de outras pessoas que estão vindo do Líbano. E aqui a orientação do governo brasileiro é de dar toda a assistência a estas pessoas, todas as garantias para que aqui sejam bem recebidas. E esses repatriados também recebem atendimento médico da Força Nacional do SUS. A operação leva em conta os costumes e a cultura das pessoas resgatadas. A previsão é que o SUS faça o acolhimento desses brasileiros pelos próximos três meses. E hoje aqui no Canal Gov teve o programa Bom Dia, Ministro, com a participação de Mauro Vieira das Relações Exteriores. Ele falou sobre o trabalho do governo federal para trazer de volta ao Brasil esses brasileiros que estão na zona de conflito no Oriente Médio. Veja como foi. No ano passado tivemos uma operação semelhante com os brasileiros que estavam tanto na faixa de Gaza, como na Palestina, na Cisjordânia e também em Israel. E foi uma operação muito bem sucedida, como dessa vez foi organizada entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, e com uma participação indispensável da Força Aérea Brasileira que proporcionou e proporciona o avião e todo o apoio logístico. Dessa vez começamos também na semana passada, já fizemos dois voos, você mencionou, chegou ontem o segundo voo, no total foram 450 e poucas pessoas que vieram. A Força Aérea tem capacidade para transportar 500 por semana, o avião tem uma capacidade de 230 passageiros em cada voo e hoje será realizado o terceiro voo. O avião C-330 da Força Aérea Brasileira decolou de Lisboa por volta das 7 da manhã, horário de Brasília de hoje, e está voando em direção a Beirute, onde chegará e fica entre no máximo duas, três horas no aeroporto para receber os passageiros, carregar suas malas e partir. E novamente faz uma escala em Lisboa para reabastecer e virar a São Paulo. A grande maioria dos brasileiros residentes no Líbano são de São Paulo ou do Paraná, da região de Foz do Iguaçu. Então os voos têm sido diretos para São Paulo. Veja a seguir, presidente Lula sanciona o combustível do futuro, uma lei que deve fazer a maior revolução energética do planeta. E a produção industrial segue aquecida e já cresceu 3% entre janeiro e agosto deste ano. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o assunto é transição energética. O presidente Lula sancionou o combustível do futuro, uma lei que deve fazer a maior revolução energética do planeta. A norma garante incentivos fiscais para diferentes setores investirem na diversificação da matriz energética nacional e deve gerar aí R$ 260 bilhões em investimentos no agro e na cadeia dos biocombustíveis. Com a nova lei do combustível do futuro, sancionada pelo presidente Lula, o Brasil terá um diesel menos poluente até 2030. Na prática, a norma prevê que a adição obrigatória de biodiesel ao diesel vendido ao consumidor final vai subir para 15% em 2025 e 1% ao ano até 2030. somando 20% de mistura. Já a margem de mistura de etanol a gasolina vai passar de 22% para 27%, podendo chegar a 35%. Estamos plantando uma nova semente, a semente do combustível do futuro, companheira Dilma. Ela vai gerar mais de R$ 260 bilhões em investimentos no agro e na cadeia dos biocombustíveis. O combustível do futuro coloca o Brasil na dianteira da nova economia, a economia verde, ministra Marina. Vamos aumentar a mistura do etanol na gasolina. Estamos fortalecendo a cadeia do etanol criada há 40 anos e impulsionada nos anos 2000 pelo presidente Lula com os veículos flex. Poderemos saltar do E27 até 35% de etanol na mistura. Caberá ao Conselho Nacional de Política Energética definir e aumentar a mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. A partir de janeiro de 2026, o Conselho deverá definir uma meta anual de redução de emissões de gases de efeito estufa, começando com 1% e podendo chegar a 10%. A lei também cria o Programa Nacional de Diesel Verde e programas voltados à transição energética. Entre elas, novas estruturas para o biometano e combustível sustentável de aviação, chamados de SAF, e produzidos a partir de recursos renováveis como óleos vegetais e biomassa. Até 2030, todas as aeronaves produzidas pela Embraer estarão certificadas para voarem com combustível menos poluente. É importante destacar que as aeronaves, hoje, já são aptas para voar com até 50% de SAF. Estamos trabalhando para certificar as nossas aeronaves comerciais e executivas para voar com 100% de SAF até o final desta década. Aprovada pelo Congresso em setembro, a nova lei também prevê o selo de produção para agricultura familiar, que também vai produzir matéria-prima para a produção do combustível. Nós vamos poder produzir também biocombustível a partir de mais matéria-prima da agricultura familiar. E para a gente isso é desenvolvimento. Por que é desenvolvimento sustentável? Porque nós vamos produzir uma matéria-prima para um combustível limpo, mas também incentivando a produção de alimentos saudáveis. Com 88% da matriz elétrica limpa, o Brasil também quer ser referência mundial ao liderar a produção de biocombustíveis. O governo aposta no combustível do futuro. Mais limpo e eficiente, o programa é considerado inovador na descarbonização da matriz de transportes e mobilidade. O Brasil hoje é um modelo para o mundo. Você não tem dimensão de como é que eu me sinto hoje olhando para o mundo e dizendo o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. E no evento, o presidente Lula voltou a falar de economia e reafirmou que o Brasil está bem e vai crescer forte este ano. Hoje tem pouquíssimo país com a estabilidade que tem o Brasil. Tem pouquíssimo país com crescimento que vai chegar a 3,5% desse ano do que o Brasil. Alguns dizem que é sorte. Eu digo que é muito trabalho, é muita dedicação desses ministros, foi muita competência da Câmara e do Senado em votar as coisas que nós precisamos. Eu não conheci o presidente do Senado, eu tinha pouca relação com o Lira, mas isso não me impede da forma mais filivada e democrática e conversar para construir as coisas. E em encontro com o presidente Lula, o setor automotivo destacou o aumento das vendas no setor. Nos últimos meses, 60 mil empregos formais foram gerados no setor automobilístico. Os investimentos recentes do setor no país ultrapassam os 130 bilhões de reais. As vendas no mercado interno cresceram 14,5% e a produção aumentou 7%, fazendo com que o país retomasse os índices pré-pandemia. O balanço foi apresentado pelo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, ao presidente Lula. Outra novidade é a retomada do Salão do Automóvel em 2025. Neste trimestre, nós crescemos 40% as exportações. Então, são notícias boas que estão acontecendo no nosso setor, demonstrando cada vez mais que a parceria entre o setor privado, a indústria de autopeças, a engenharia automotiva, os fabricantes de automóveis, os distribuidores e todos os programas que vêm sendo desenvolvidos como marco das garantias, como combustível do futuro, como toda a ideia de competitividade da nossa indústria com a BPI, com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ela tem surtido efeito e efeito bastante positivo. E a produção industrial segue aquecida no Brasil e já cresceu 3% entre janeiro e agosto deste ano. Números da pesquisa industrial mensal do IBGE revelam que esse resultado foi puxado principalmente pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. Os dados do IBGE dessa terça-feira explicam os números divulgados na semana passada, quando o Instituto apontou que, em agosto, a produção industrial brasileira cresceu 2,2% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Com isso, a alta acumulada nos oito primeiros meses chega a 3%, graças ao crescimento ocorrido em 16 dos 18 locais pesquisados. O estado que mais cresceu este ano foi o Rio Grande do Norte, com elevação de 13,7%. Em seguida, aparecem Ceará, com aumento de 8,9%, Santa Catarina, que cresceu 6,4%, e Pará e Goiás, ambos com alta de 4,5%. E entre as atividades com melhor desempenho, segundo o IBGE, destacam-se os artefatos de couro, artigos para viagem, calçados, produtos químicos e produtos têxteis. O único estado que ainda acumula queda é o Rio Grande do Sul. Devido às enchentes registradas no primeiro semestre, a produção industrial gaúcha está 0,6% abaixo da registrada no ano passado. Já a indústria nacional se mostra bem recuperada, com produção 1,5% acima do nível pré-pandemia. Assim, tem crescido a oferta de empregos no setor. Também de janeiro a agosto, o número de contratações aumentou 82,5%, o que permite que pessoas como Milene trabalhem com o que sempre sonharam. Quando eu cheguei aqui, eu soube, porque uma maminha trabalhava, quando eu fui para cá porque eu sempre quis ser saudadora, mas não tive a chance. E, aquelas vezes, eu fui acolhida, né? Trabalhando, e depois dos nove meses, eles me classificaram como saudadora, e, tipo assim, para mim é ótimo, mas que eles me respeitam, os meninos me tratam bem. E agora que conquistou a tão esperada profissão, Milene planeja novas conquistas. Eu quero estudar, eu quero fazer um curso de solda tigre, que é o meu sonho, agora é a minha expectativa, né? De melhorar, tipo assim, vai ser mais uma conquista, porque eu tenho vontade de fazer esse curso, e assim, eu fui direto, mas eu vou lá, e eu quero fazer, que é, tipo assim, para mim vai ser mais uma conquista, né? Gabriel Galípolo será o presidente do Banco Central, depois de ser sabatinado no Senado e aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos. Galípolo vai comandar o Banco Central a partir de janeiro do ano que vem. Na sabatina com os senadores, ele destacou o controle da inflação como uma das prioridades. Gabriel Murica Galípolo é o atual diretor de política monetária do Banco Central. Natural de São Paulo, tem 42 anos e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no início da gestão de Fernando Haddad. Indicado pelo presidente Lula para assumir a presidência do Banco Central, Galípolo esteve no Senado para participar de uma sabatina, que é parte do protocolo para exercer a função. Em sua apresentação inicial, destacou o papel da instituição no cumprimento do sistema de metas de inflação. Hoje o Brasil é reconhecido por sua estabilidade monetária e financeira. Durante os últimos 12 meses, foi possível observar os núcleos de inflação no Brasil em patamares equivalentes a das economias mais desenvolvidas e estáveis do mundo, como Estados Unidos e Reino Unido. Nós vamos estar sempre sujeitos a momentos mais desafiadores, mas a atuação do Banco Central tem sido inequívoca na perseguição da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Sobre a relação com a presidência da República, Gabriel Galípolo garantiu que atuará com independência no cargo. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Questionado pelos senadores sobre a expectativa de inflação para 2024, o atual diretor do Banco Central disse que o cenário mostra aquecimento da economia brasileira, impulsionado, entre outros fatores, por políticas de distribuição de renda e maior geração de emprego. O caso da inflação efetivamente para 2024, ela corresponde a essas surpresas de crescimento, alterações que ocorreram com o câmbio, que correspondem a questões domésticas e externas também, e até tensões geopolíticas. Mas hoje o Banco Central trabalha, não só do ponto de vista prático, mas também legal, com essa alteração que ocorreu no sistema de metas de inflação, que eu poderia chamar de uma modernização e adequação às melhores práticas, que é trabalhar com uma meta contínua, onde a gente está analisando um horizonte irrelevante. Gabriel Galípolo foi questionado também sobre o mercado de apostas e disse que o papel do Banco Central é de estudar o impacto desse setor sobre o consumo e endividamento das famílias. O Banco Central não versa ou não tem qualquer tipo de atribuição sobre a regulação de betas. Não é o papel do Banco Central. A discussão inicia justamente sobre o tema que o senador André Amaral estava comentando, que é qual é o impacto das betas do ponto de vista de consumo e para a atividade econômica do país. Eu lembro que a gente começa esse debate ali muito olhando para o quanto a renda estava crescendo, quanto que a gente conseguia ver o reflexo desse crescimento da renda apresentar em consumo, apresentar em poupança, e eu já usei essa expressão de que tinha algum vazamento ali que não era simples identificar. Nós passamos a fazer estudos internos e dialogar com diversos bancos e instituições financeiras que podiam ter dados e acesso à informação sobre isso. Sobre a reforma tributária, Gabriel Galípolo destacou a necessidade de mais estudos que demonstrem o impacto das mudanças no sistema de impostos do Brasil. Com um tema que tem sido debatido constantemente ali pelos diretores do Banco Central, que é a necessidade de a gente aprofundar em estudos para saber qual é o impacto da reforma tributária nos preços de mercado, especialmente pelo tema que o senhor comentou, de como vão se dar essas distribuições entre setores, por exemplo, serviço e indústria, e também entre consumo e investimento. À frente do Banco Central, a partir de janeiro de 2025, Gabriel Galípolo se comprometeu com a execução de uma política econômica que contribua para atrair investimentos. O futuro presidente da instituição falou ainda sobre a oportunidade que o país tem de promover um desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável. Muitas das soluções para os desafios que a história coloca à humanidade passam pelo Brasil e a sua inserção na economia mundial. O Brasil tem a oportunidade histórica de se apresentar como um destino atrativo para o empreendedorismo e a inovação voltado para a economia sustentável, se consolidando como um polo e referência global na erradicação da pobreza e crescimento da produção e produtividade com redução da emissão de poluentes. O IPCA, índice considerado a inflação oficial do país, foi de 0,46% em setembro. O dado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. A taxa representa um aumento de 0,44% em relação a agosto, quando o país registrou deflação, ou seja, inflação negativa de 0,02%. De acordo com o IBGE, o principal item que influenciou o resultado foi a energia elétrica residencial. Em setembro, devido à seca histórica que atingiu o país, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, implementou a bandeira vermelha patamar 1. Essa tarifa acrescenta na conta de luz R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Mesmo com a alta no mês passado, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 4,42%, dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de no máximo 4,5%. Veja a seguir. Com a proximidade do verão, o Ministério da Saúde se prepara para evitar uma nova escalada da dengue. A gente volta já, já. Estamos de volta e vamos falar da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será em novembro do ano que vem, em Belém do Pará. Para receber um evento internacional desse porte, o Brasil investe em obras de infraestrutura e iniciativas para incentivar o turismo. Em entrevista à Voz do Brasil, o secretário extraordinário para a COP30 detalhou esses investimentos. São 5 bilhões de reais, até o momento, de investimento em vários tipos de obras de infraestrutura, obras de drenagem, obras de melhoria da cidade, que ficaram vários legados para a cidade, tanto do ponto de vista da estrutura mesmo da cidade, quanto de alavancagem do turismo, não só para Belém, mas para toda a região amazônica. Tem uma estimativa que deve gerar até a COP, pelo menos, em torno de 20 mil novos empregos, tanto direto quanto indireto, tanto nessas obras de infraestrutura, quanto na área de turismo, nas outras áreas, que deve potencializar bastante. Com a proximidade do verão, o Ministério da Saúde se prepara para combater o mosquito Aedes aegypti e evitar uma nova escalada da dengue. A repórter Adriana Natale tem as informações. Entre as medidas já adotadas pelo governo federal para enfrentar a doença, está a contratação de mais 9 milhões e meio de doses de vacina para 2025. Essa é a capacidade máxima de fornecimento do único produtor mundial do imunizante. São 6 milhões e meio de doses suficientes para vacinar 3 milhões e 200 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Este ano, o Ministério já investiu mais de 2 bilhões e meio de reais. Os valores foram destinados para reforçar as ações de vigilância e melhorar o atendimento médico à população. Cerca de 580 municípios e nove estados decretaram situação de emergência em saúde pública por arboviroses ao longo de 2024 e receberam reforço financeiro de cerca de 244 milhões de reais. Os investimentos para manter as cidades abastecidas com inseticidas e biolarvicidas foram em torno de 130 milhões de reais. E para vacinação contra a dengue, mais de 500 milhões de reais só este ano. Até o momento, 1.921 municípios foram atendidos com esses recursos. O Ministério da Saúde também investiu em novas tecnologias, no custeio dos salários de agentes de combate às endemias e no apoio à ampliação da rede assistencial de saúde para atender o aumento de casos de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. Vale lembrar que a participação da população é fundamental para o sucesso no controle do mosquito, uma vez que ele se prolifere em ambientes domésticos. Medidas simples, como tampar caixas d'água, limpar ralos e pias, cobrir potes de água de animais e evitar o acúmulo de lixo são fundamentais para impedir a proliferação do vetor. É isso. E para reduzir o número de casos e mortes pela dengue, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização. A ideia é dedicar apenas 10 minutos por semana para combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que está esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Vamos falar agora de acesso à moradia. O Ministério das Cidades lança hoje no Rio Grande do Sul mais uma etapa do Bota Pra Andar. A iniciativa foi criada para acelerar a conclusão de obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida. Para isso, o Ministério conta com a parceria da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e de entidades dos municípios beneficiados. Nesta fase, o Bota Pra Andar deve retomar as obras de 5.577 moradias que foram interrompidas em governos anteriores. Todas as unidades são em Porto Alegre. Além dessas casas, o Rio Grande do Sul também está sendo beneficiado com novas unidades do Minha Casa Minha Vida. Somente no ano passado, foram aprovados recursos federais para a construção de mais de 13 mil moradias em todo o estado para famílias de baixa renda. E o Rio Grande do Sul é o terceiro estado a receber o programa Bota Pra Andar. Antes, a iniciativa chegou ao Pará e ao Rio de Janeiro, onde já está sendo providenciada a retomada de obras do Minha Casa Minha Vida em 20 municípios. Vamos aproveitar então para conhecer as ações do governo federal em uma dessas cidades, que é o município de Queimados, no Rio de Janeiro. As informações são da plataforma Comunica.br. Vamos lá. Queimados é uma cidade da região metropolitana da capital fluminense e tem aí uma população estimada de pouco mais de 149 mil pessoas, segundo o IBGE. Vamos ver as ações federais que chegam até o município? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende 37 escolas e garante merenda para 14 mil e 100 estudantes. Já a lei Aldir Blanc garantiu até março o repasse de mais de um milhão de reais para o setor cultural do município. Por fim, o PAC Seleções aprovou a realização de 10 novos empreendimentos em Queimados, incluindo uma escola de tempo integral e duas unidades de saúde básica. E é isso. Você sabe, se você quiser saber o que o governo federal está fazendo em sua cidade ou em qualquer outra localidade do país, é muito simples. E por falar em políticas públicas, o quadro exato desta semana é dedicado a um dos principais programas sociais do governo federal, o Bolsa Família. Apesar de muito conhecida, a maior iniciativa de transferência de renda do mundo ainda gera dúvidas. Por exemplo, é possível manter o benefício mesmo depois de conquistar o emprego? Roberto Camargo responde para a gente. O Bolsa Família é um dos maiores programas de transferência de renda do planeta. Só em 2023, quase 25 milhões de pessoas saíram da pobreza graças ao benefício. Mas se o programa é campeão em combater a desigualdade, é também o primeiro da lista de vítimas das fake news. Então, vem comigo para enfrentarmos juntos a desinformação. Sucesso no Brasil e modelo para o mundo, o Bolsa Família é responsável por garantir dignidade e acesso a direitos básicos da população. Mas é só a gente começar a falar sobre o programa que não demora muito para aparecer informações falsas sobre ele. E logo você pergunta, é verdade que se o beneficiário arrumar um emprego, ele perde o direito ao Bolsa Família? Calma, não é bem assim. Desde junho de 2023, o Bolsa Família conta com a chamada regra de proteção. Ela diz que se o beneficiário aumenta sua renda, seja por contratação em emprego formal ou aposentadoria, por exemplo, continua recebendo metade do benefício por até dois anos. Mas, para isso, a renda por membro da família não pode ultrapassar meio salário mínimo. Mas, Roberto, chegou aqui no meu zap que quem recebe o Bolsa Família não pode ter MEI. Isso é mentira. E eu te explico por quê. Toda pessoa que é microempreendedora individual, o chamado MEI, pode receber Bolsa Família, sim. Mas só se a renda familiar por pessoa for menor que R$ 218. Se a renda aumenta, mas não ultrapassa meio salário mínimo por pessoa, aí vale a regra de proteção. Ela recebe metade do benefício por até dois anos. Agora, muito preocupado, você pergunta, e se o aumento de renda for temporário? Por exemplo, o emprego durante o Natal, a família vai continuar recebendo benefício reduzido para sempre? É claro que não. Pela regra de proteção, se a família perde a renda extra e volta à condição de até R$ 218 por pessoa, ela passa a receber o benefício integral de novo. Para isso, é necessário manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único. Além de garantir comida na mesa, acesso à saúde e educação, o Bolsa Família ainda tem benefícios para a economia local, como geração de empregos, arrecadação de impostos, entre outras melhorias. Então, se receber alguma informação duvidosa sobre o Bolsa Família, faça a checagem nos canais oficiais do governo federal antes de compartilhar. Combinado? Até a próxima! É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!